De volta com o Bande Cidade, agora o assunto é eleições porque em Taubaté é contagem regressiva para o segundo turno no próximo domingo. Nesta quinta-feira, a partir das 5 da tarde, no Facebook da TV Bande Vale, apenas no Facebook, os jornalistas do grupo Bande Vale entrevistam os candidatos que concorrem ao segundo turno à Prefeitura de Taubaté. Cada entrevista terá duração de meia hora. A ordem foi definida em sorteio com os representantes dos candidatos. Quem abre a rodada com a transmissão apenas pela internet é Lorene, do Cidadania, entre 5 e 5 e meia da tarde. Na sequência, entre 15 para 6 e 6 e 15 da noite, será a vez do candidato Saldi do MDB. Essa é mais uma oportunidade de conhecer as propostas dos candidatos antes das eleições do próximo domingo. Para participar, basta acessar o Facebook da TV Bande Vale. Mais de 200 urnas eletrônicas serão usadas no próximo domingo em Taubaté, a única cidade aqui da nossa região que terá segundo turno para prefeito nestas eleições. Para manter a prevenção à Covid-19, a Justiça Eleitoral reforça algumas orientações, como a obrigatoriedade do uso de máscara e do distanciamento em caso de filas nas sessões de votação. Neste cartório eleitoral de Taubaté, as 221 urnas já estão prontas para funcionar no domingo, dia da votação do segundo turno. Os equipamentos foram encaixotados e no sábado vão ser levados para as sessões eleitorais. Antes disso, as urnas passam por uma atualização, onde ficam apenas as informações dos candidatos que disputam o segundo turno. Os equipamentos também passam por testes, que servem para evitar problemas técnicos no dia da votação. Estas, por exemplo, são as que durante os testes apresentaram problemas e vão passar por manutenção. Neste preparo das urnas, a gente faz uma checagem dos componentes dela, ver se tudo está funcionando adequadamente, as teclas, o som, se a imagem está visível. Então, checa todos os componentes de hardware e também a gente faz a inserção dos dados para o segundo turno. Na última semana, antes do segundo turno, os funcionários dos dois cartórios eleitorais da cidade preparam os kits de prevenção ao coronavírus, com álcool em gel, máscaras e protetores faciais, que também serão levados para os locais de votação. No domingo, as medidas sanitárias serão as mesmas que no dia do primeiro turno. Tem um material que vai para o mesário, tem material que é para o eleitor, tem material que é para as pessoas que estão coordenando os locais de votação. Então, é uma grande quantidade de materiais de prevenção. São máscaras, face shield, álcool líquido, álcool em gel. Materiais também de demarcação, de distanciamento de fila para pôr no chão. Taubaté é a única cidade da região a realizar segundo turno nessas eleições. Só os mais de 200 mil eleitores da cidade precisam voltar às urnas no próximo domingo. A votação acontece das 7 da manhã às 5 da tarde. A chefe do cartório eleitoral lembra que as pessoas devem evitar ir antes das 10 da manhã, horário destinado para os idosos e demais pessoas do grupo de risco. A gente pede que a população colabore novamente, mantendo distanciamento se houver fila, compareça usando máscara e também, de preferência, leve a sua caneta para assinar o caderno de votação. É importante que os eleitores atentem que devem passar o álcool gel ao adentrar na sessão e depois de votarem na urna antes de saírem também passar novamente. O tempo segue seco e com temperaturas elevadas nesta quinta-feira em toda a nossa região. Os detalhes da previsão no mapa da Somar com a Samanta Linhares. Oi Samanta, boa noite. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Tempo seco, muito sol e calor é o destaque para o estado de São Paulo nesta quinta-feira. A umidade relativa do ar vai ficar baixa nas horas mais quentes do dia e tudo indica que teremos um fim de semana de muito sol e calor. Amanhã em Taubaté, a mínima é de 17 e a máxima alcança os 34 graus. Pode ser que ocorram algumas pancadas de chuva. Em Iubatuba, a mínima é de 22 e máxima de 31 graus nesta quinta-feira. Na sexta-feira, a mínima é de 23 e máxima de 29 graus. Para quem ainda não se deu conta, falta exatamente um mês para o Natal, data tão esperada por muita gente. É, eu adoro o Natal. Também gosto bastante. E em Campos do Jordão já tem programação especial, é o Natal dos Sonhos, que deve atrair muitos turistas, mas claro, seguindo todas as medidas preventivas ao coronavírus. E quem está na cidade traz ao vivo para a gente os detalhes dessa festa bonita, dessa decoração, é a Caroline Rossazzi. Oi, Carol, boa noite para você. Além dessa iluminação especial, o turista também vai ser agraciado aí com outras atrações. Conta para a gente, boa noite. Boa noite, Baldin, Rose, boa noite a todos. Pois é, quem visitar Campos do Jordão vai encontrar a cidade enfeitada com vários cenários alusivos ao Natal. Parte dessa decoração está aqui na Praça do Capivari. No total, são mais de 300 peças em fibra, como papais noéis, renas, presépios, além, claro, da iluminação, que é formada por mais de um milhão de micro-lâmpadas. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado o secretário de Turismo, o André Barbedo. Secretário, além da praça aqui do Capivari, que outros lugares estão enfeitados ou ainda vão receber decoração. Boa noite. Boa noite, Carol, boa noite a todos que nos assistem. Campos do Jordão está especialmente decorado esse ano com alguns polos de decoração, uma parceria de anos já com a Fundação Lia Maria Aguiar, com o Natal dos Sonhos. Então, a gente tem o portal da cidade, a pessoa entrando em Campos do Jordão já vai ver uma cidade preparada para o Natal, com clima de Natal, toda decorada, toda iluminada. A Praça de Abernésia, a Praça de Capivari, teremos também a iluminação dos plátanos na próxima semana e a praça aqui ao lado também, que é a Pinho Bravo, com o Circuito de Árvores de Natal, uma iniciativa de empresários da cidade. A expectativa é que a decoração de Natal atraia mais turistas aí. Foram tomadas algumas medidas para evitar as aglomerações? Olha, sem dúvida, tivemos que preparar de forma diferente esse Natal. Não teremos as apresentações, mas a cidade está muito bonita. Com o distanciamento entre os cenários, algumas praças também tem tótens com álcool gel, tem uma equipe de fiscalização monitorando esses locais para que não haja aglomeração e para orientar os turistas também. A gente ainda está no momento de pandemia, é importante que as pessoas utilizem máscara ainda e tomem os cuidados necessários. Para finalizar, secretário, a Prefeitura espera e estima que... Quanto por cento de aumento de turistas visitando a cidade nessa época do ano? Olha, nós acreditamos que vamos manter os números dos anos anteriores. Campos Jordão, nessa época, recebia 350 mil turistas. Não acredito que isso se mantenha. A gente tem também na nossa cidade diversas casas de turistas com segunda residência que também visitam nessa época do ano. Então, a gente acredita num excelente Natal, com muita prosperidade e muito movimento na cidade. Ok, secretário, muito obrigada pela sua entrevista. E olha, a cidade vai ficar assim bonita até o dia 11 de janeiro. Rosi e Baldin, gostaram da decoração? Está lindo, Carol. Nossa, muito bonito. Fiquei com vontade agora de subir a serra para a gente curtir esse espírito natalino. Já dá para se programar no fim de semana. E ainda hoje, comércio deve ter horário estendido para as vendas da Black Friday na região. Vamos ver agora imagens ao vivo de Caraguatatuba no litoral norte. Neste momento, 24 graus na cidade, 713. Tchau, tchau. Tchau.